Poltrona Sky da ReCleaners. Olha que mágica de poltrona. A gente tem uma poltrona reclinável aqui que faz uma coisa muito diferente que a gente só encontra com essa marca. Você pode transformar essa poltrona de uma maneira mais slim, onde ela tem um diferencial desse encosto que é rebatível. Então você pode deixar ela assim. Ainda é uma poltrona super confortável, onde você tem uma poltrona mais de ligue. Ou você pode levantar esse encosto e transformar ela naquela poltrona de recline. Eu sou uma pessoa de aproximadamente 1,80m, 90kg. Poltrona larga, só que moderna. E a parte do conforto, onde a gente simplesmente rebate ela e tem a sua poltrona de recline aqui. Uma poltrona super moderna novamente. Aqui ela está no couro, mas pode ser escolhida a qualquer tecido. E pés cromados para um design mais moderno ainda. Onde você tem uma poltrona de conforto e um design exclusivo e bem diferenciado. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.